Há muito tempo esse problema já é uma realidade em praticamente todos os municípios do nosso querido Brasil. Aqui em Campo Morão não poderia ser diferente. Trata-se da posse responsável de animais, em especial a situação dos cachorros que estão nas ruas. Falo com Melk Zedek Santos, que é um dos responsáveis pelo canil aqui do município de Campo Morão, que tem a capacidade mais ou menos para 50 animais. Melk, como está a sua realidade hoje? Como você disse aí, a capacidade do canil é para 50 animais, para a gente poder ter uma condição de fazer manejo com eles. Mas a população não pensa assim. A população pensa que o canil, o sistema nosso aqui, está retirando os cachorros que estão na rua. Não, não é por aí não. Esses animais que estão na rua, é bom se alientar que eles têm um dono. E se tem um dono, a responsabilidade é do proprietário, não é do município. Cabe ao município, sim, algumas situações de retirar esse animal da rua, que é o verdadeiro abandonado. E assim mesmo, esse verdadeiro abandonado, a gente tem uma limitação. Eu tenho uma capacidade aqui para 50 animais. E eu tenho animais soltos na rua e na quantidade de milheiro. Então fica difícil para o município absorver tudo isso aí. Não tem condição, não tem capacidade financeiramente para poder absorver esse problema da rua. Porque a quantidade é muito grande. Você ter um animal e não manter a sua posse responsável. E sabendo que esse animal vai causar aí transtorno na via pública, provocar acidente, questões de zoonoses, doenças. E esse cidadão, ele é ciente disso. Então a ferramenta hoje de penalidade seria administrativamente e criminalmente para ele, penalizar ele. Mas fica difícil, porque é uma conscientização que ele deva ter, de manter esse animalzinho sobre uma posse responsável. Eu vou dar um exemplo aqui lá no Perdoncine, que é um problema sério que está acontecendo lá, devido a condições que o pessoal for morar lá. E a maior parte daquelas populações lá tem animalzinho. Eu tenho noticiado lá de pessoas que estão tendo problema de ir à igreja devido à quantidade de animais que estão lá. Mas tem dono. Se todo mundo fechar seus animais lá, você vai ver que é um porcentual muito pequeno que estão realmente lá abandonados. Então a gente vem debatendo, não é de agora. Isso é a tempo da pessoa exercer sua posse responsável. Porque isso aqui é um custo muito grande para o município. Para o município, aliás. Eu vou dar um exemplo aqui, a última cotação, o nosso registro de compra de ração, 45 mil reais. Eu tenho 50 animais. Imagina esses mil animais. Quem vai pagar essa conta? População. Não é por aí. A gente pede a conscientização desse povo que mantém os seus bichinhos em uma posse responsável. Até porque não só é a situação do canil, mas também do cuidado com esses animais. Aqui eles estão passando um período. Quem sabe aí, quem sabe futuras adoções, mas não é um local ideal para eles. Não, nunca foi. Nunca foi. Inclusive o que se pede hoje o Ministério Público e o Conselho de Medicina Veterinária é que esses animais venham para cá num processo transitório. Se tiver doente, vem ser tratado, no controle populacional ser castrado, devolvido a uma posse responsável, a uma adoção, ou devolvê-lhe à rua. Então você vê bem, vai ter que se devolver à rua. Não tem dono, nós não temos suporte de manter esses animais. Então mantendo ele na rua castrado é um mal menor, não vai se proliferar tantos animais pela rua aí. Não tem dono, não tem dono, não tem dono.